Música O chão que foi assim E aí? A vedete principal O subúrbio da central Foi a tria de A vedete principal O subúrbio da central Foi a tria de E aí? E aí? Um trem de luxo Parte Pra exaltar a sua arte E aí? Ser a boa Correira Deixo Um palco Apagado A ponteu A ponteu É o chão que a sua estela A ponteu A ponteu No céu A ponteu A ponteu A ponteu A ponteu E a ponteu A ponteu A ponteu A ponteu A ponteu A ponteu Música 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 Música